Esse é para quem quer decorar a casa gastando pouco e com muita personalidade. Muito utilizado por empresas de telefonia e energia elétrica, o carretel de madeira serve para transportar fios, cabos e cordas. Mas e se eles fossem usados para fazer móveis para sua casa? Também conhecido como bobina, o carretel de madeira é usado principalmente para enrolar fios elétricos e depois de serem usados pelas empresas, acaba sendo jogado fora. Esse material pode ser muito bem reaproveitado e tem bastante procura para a confecção de móveis reciclados e artesanato em geral. Seu uso pode garantir peças originais, criativas, econômicas e sustentáveis para os mais variados ambientes da casa. As possibilidades de criação são bastante variadas, sendo na sua maioria utilizados para fazer bancos e mesas, oferecendo como principal característica um visual rústico na decoração. O carretel de madeira pode ser facilmente personalizado e transformado em diferentes tipos de móveis. Pode virar uma charmosa mesa de centro, um banco para decorar no cantinho da casa, e que tal um móvel para deixar a varanda mais aconchegante? Uma mesa para a área externa perfeita para decorar o jardim. Com uma decoração criativa e econômica, você pode personalizá-lo com pintura ou dar o acabamento com um tampo de vidro redondo. É mesmo uma peça muito versátil e pode decorar tanto ambientes internos quanto espaços externos da casa. Além de sustentável e barato, o reaproveitamento desse material garante criações muito originais para a decoração. Para garantir um visual mais leve para o carretel de madeira, você pode transformá-lo totalmente com a remoção do tampo e a colocação de um suporte metálico. O móvel fica moderno e perfeito para ser colocado no quarto, na sala ou onde você desejar. Escolha sua ideia e mãos à obra. Mesas de centro, poltronas, puffs, estante para livros, porta-antecílios e diversos elementos decorativos são feitos com um design interessante e criativo do carretel de madeira. Dá para fazer até mesmo um relógio muito estiloso como esse. E o melhor é que além de criar tudo isso, ele é barato e acessível. Os carretéis podem ser encontrados em lojas de materiais elétricos, onde há comercialização de fios, cabos e cordas. Pela internet é possível encontrar a preços acessíveis e de vários tamanhos. Mas se você tiver sorte, pode conseguir alguns que foram descartados pelas empresas, de graça. Com algumas ferramentas e um pouco de conhecimento e marcenaria, é possível transformar o carretel completamente. Se você não tem experiência de trabalhar com madeira e vai fazer por conta própria, é preciso ter um pouco de cuidado. Esses carretéis de madeira, principalmente os mais velhos, em mau estado de conservação, costumam soltar farpas, ter pedaços podres, estar sujos e até mesmo ter pregos e parafusos fixados neles. Faça uma análise da peça com bastante atenção, antes de executar qualquer tarefa, para ver se não tem nada que possa machucar na hora de trabalhar. O melhor acabamento, você pode lixar toda a peça e finalizar com verniz ou tinta da sua cor preferida. Quando a pintura estiver seca, uma boa ideia é parafusar quatro rodinhas na parte de baixo, para dar mobilidade e mais praticidade ao seu móvel. Uma sugestão é utilizar aquelas rodinhas de silicone transparentes, que além de serem bonitas, vão preservar o piso de riscar na hora de deslocar o carretel. Uma opção barata, ecologicamente correta e que fica com uma aparência incrível. E se você é fã de imóveis criativos, sustentáveis e baratos, se inscreva no nosso canal. Você teria esse tipo de imóvel na sua casa? Gostou dessa ideia? Deixe um comentário aqui embaixo. Gostou desse tipo de imóvel na sua casa? Gostou desse tipo de imóvel na sua casa?